Olá, eu sou a professora Cissa do Explicando de 1º ao 5º ano e hoje nós vamos falar sobre a prova real das continhas. Vamos iniciar com uma subtração, uma continha de menos, então eu vou pegar aqui 759 menos 124, tá bom? Então vamos ver qual vai ser o resultado dessa subtração, 759 menos 124. Então, para começar a resolver essa subtração, precisamos observar o que? A casa das unidades, aqui a unidade, dezena, centena, começamos sempre da parte de trás, da unidade, então daqui para cá. Então, 9 menos 4, se eu tenho 9 dedos, tiro 4, 1, 2, 3, 4, vai ficar o que? 5 dedos. Não é isso? Então, 9 menos 4, 5. Agora aqui, na casa das dezenas, 5 menos 2, 5 dá para tirar 2? Dá sim, 5. Se eu tiro 2, 1, 2, tirei 2, restaram quanto? 1, 2, 3, restaram 3 dedos. Então, 5 menos 2, 3. Agora, 7 menos 1, eu tenho 7 dedos. 6, tiro 1, quantos restaram? 6. 7 menos 1, 6. Mas será que esse resultado está certo? Será que a minha subtração está certa? Como eu vou saber se minha subtração está certa? Realizando a prova real, que será o que? Uma operação inversa. Eu vou pegar aqui o total, vou colocar aqui em cima, 635. Aqui não era de menos, agora vai ser de mais. Então, eu peguei o resultado aqui, o resto. 635, e vou somar a essa parte aqui, ó, ao subtraindo. Então, eu vou pegar esse aqui, e vou trazer ele para cá. 124. Deu para entender o que eu fiz aqui? Eu peguei aqui o total, e trouxe aqui para cima. 635. Modifiquei o sinal, era menos, eu coloquei o mais, e trouxe aqui o subtraindo aqui para baixo, como a segunda parcela. Então, vamos realizar aqui essa adição. Eu tenho 5, coloco mais 4, quanto dá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 5 mais 4, é igual a 9. Eu tenho 3, com mais 2, 3. Com mais 2, eu vou ficar com 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 3, mais 2, 5. Agora aqui, 6, mais 1, eu tenho 6. Se eu coloco mais 1, eu fico com 7. Então, 6 mais 1, é igual a 7. Então, para eu saber se a minha conta de menos, minha subtração está correta, eu preciso chegar ao quê? Ao minuendo. Vamos ver se a resposta deu certinho? Aqui eu achei 759. Está igual, ó. 759. Então, isso significa que esse meu resultado aqui, ó, está correto. Então, 759 menos 124 é igual a 635. Então, aqui está correto. O resultado aqui é 635. Tá bom? Por quê? Eu fiz a subtração, cheguei aqui ao resultado da subtração e fiz a prova real. A continha de menos se tornou agora uma continha de mais. Peguei o resultado da minha subtração, coloquei aqui em cima, peguei o subtraindo, coloquei aqui embaixo e somei. 5 mais 4, 9. 3 mais 2, 5. 6 mais 1, 7. Deu aqui, ó, o resultado certinho. Então, está correto a nossa subtração. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Se não é inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal para receber os próximos vídeos. E até o próximo. Tchau, tchau.